Música 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 Agora eu fico em dos cus-cus-cus Agora eu fico em um pouco de dos cus-cus Agora eu fico em dos cus-cus-cus Agora eu fiquei com você Agora eu fiquei com você Agora eu tinha um lugar de camarão E agora você disse Que eu te quero Quando eu faço um lugar mais um aparelho Quando eu passava por você Na minha seja Você me olhava A minha gente veio pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a eração do meu bem Resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico, tô muito rico, tô bonito Tô mandando por hoje Agora eu fiquei com você Tô tirando um lugar de camarão amarelo E agora você disse Que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem E agora você quer Só que agora eu escolhi E agora você vem E agora você quer Só que agora eu escolhi Quero ouvir todo mundo Agora eu fiz isso E agora eu fico no camarão amarelo E agora eu fico no pano dos pússos 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 E agora eu fico no pano dos pússos